Me explica como que você tá fazendo. Aí aqui a gente faz assim, 3 vezes 2 é igual a 6, 2 vezes 2 é igual a 4, aí aqui fica 10, aí fica assim, 1.446. Tá, e aí de novo? Tá errado? Não, tá certo, vai no caminho. Aí depois, como a gente não usa assim, a gente vai fazer 1 vezes 3, né? Certo. Aí aqui você não usa nada. Certo. Aí aqui 3, 2, 5. Certo.